Rodrigo Camosato, empresário. Rodrigo, o que você achou hoje do nosso evento? Olha, o evento é muito bom, ele abre bastante a mente para a forma que você está utilizando as ferramentas disponíveis, tanto gratuitas quanto pago, ao dia a dia. E essa pequena palestra que foi assistida hoje, ela vem muito agregar para nós empresários. Então, assim, muda muito a forma de como você gerenciar o seu marketing na internet. E o Vasco, ele conseguiu passar para você um pouquinho mais de conhecimento para que você atue melhor com o marketing digital? Sim, sim, com certeza. Ele tem uma dinâmica muito boa na sua palestra, então assim, dá para a gente aproveitar bastante e interagir bastante com ele. Então, a partir de hoje, você vai começar já a pesquisar mais sobre isso e aprender mais sobre o marketing? Ah, sim. Nós temos aí, dia 25, um novo treinamento junto da Acess e também tem os livros do Vasco, que nós iremos adquirir para poder melhorar a nossa comunicação com os nossos clientes. Para você, qual é a importância de hoje você estar atuando bem com o marketing? Olha, como qualquer outra ferramenta, isso é muito importante, da mesma forma que você tem um produto bom ou você tem um produto que possa ser melhorado, é você interagir com o seu cliente. A própria ferramenta Facebook hoje, ela te dá uma resposta muito rápida e eficiente de como o cliente vê o seu serviço. Então, assim, Facebook, YouTube, todos os nossos marketing digital são muito interessantes para a gente poder agregar a nossa empresa. Obrigado. 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 Obrigado.